E aí, pessoal, tudo bom? Vocês não são criadores de conteúdo, então vocês com certeza nunca entenderão a frustração que é você gravar um vídeo de 20 minutos e no final você descobrir que você não tinha ligado a merda do microfone, gente! Meu Deus do céu! Então tô gravando esse vídeo aqui pela segunda vez. Por favor, deixa aquele bom e aquele velho joinha. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Muita gente que assiste regularmente o canal Comic Zone não é inscrito aqui, então por favor, se inscreva, dá aquela moralzinha pra gente e inscreva-se também no nosso canal no Telegram. Sim, a gente continua bastante ativo lá no nosso grupo no Facebook, só que o canal do Telegram tem entregado melhor as mensagens, então pouco a pouco a gente vai migrando pra lá. Lá a gente divulga aí as novas pré-vendas, lançamentos, novidades, a gente também troca bastante ideia por lá, então o link tá na descrição, faça parte, você também. E no vídeo de hoje a gente vai conversar aí sobre os pick-ups desses últimos dias aí. Tem muita coisa bacana, tá? A seleção aqui tá bem diversa. E vamos lá conversar um pouquinho. Primeiro, sobre quadrinhos americanos, tá? Essa semana eu comprei esses dois trade paperbacks aqui. Começar aqui com esse gibi. Zorro, Man of the Dead, né? Homem dos Mortos. E vou ser bem sincero com vocês, tá? Se você perguntasse pra mim, Tiago, você curte o Zorro? Eu ia dizer assim, porra de Zorro? Eu curto o Zorro, é meu pai. Puta gibi de velho, quer saber lá de Zorro. Ó, gente, tô brincando, tá? Eu falo essas coisas, o pessoal fica com raiva e tal. Mas, tô exagerando, claro. Mas só pra dizer pra vocês que não é nada que, né? Pô, vou ler um gibi do Zorro, uau. Não, não tenho muito interesse pelo personagem, né? Só que esse aqui me chamou atenção. Foi publicado faz umas duas semanas, né? Por causa desse nomezinho aqui na capa, ó. Sean Murphy. O Sean Murphy é o criador do Batman Cavaleiro Branco e todos os seus spin-offs. ele também fez o Punk Rock Jesus pela Vértigo, fez os Crononautas com o Mark Millar. É um cara cujo traço, eu, sabe? O traço dele eu adoro. E se tem Sean Murphy, tem a minha atenção, sabe? É, porque o traço desse maluco é realmente, assim, sensacional, tá? Ele desenha realmente muito bem. Então, quando eu vi o Sean Murphy fazendo o gibi do Zorro, eu, tá, tudo bem, deixa eu olhar isso aqui. E daí eu descobri que isso aqui não é uma história clássica do Zorro, né? Que se passa lá em 1800 e bolinha, nananã. Não, isso aqui é uma versão atual do Zorro. Se passa nos dias de hoje. E aqui na sinopse diz que é uma mistura de Don Quixote com Narcos. Eu falei assim, porra, é legal, porra. Eu adoro os Narcos, você gosta? Então, eu peguei e, pra minha surpresa, é um gibi muito bom. Bem escrito e, sobretudo, muito bem desenhado, tá? Tem tudo que o Sean Murphy adora fazer. Que é cenas de ação e cena de perseguição de carro, né? Ele é fanzaço de automobilismo. Inclusive, o logotipo dele no Instagram é a caixa de câmbio, né? Então, cara, esse gibi aqui é muito bom. Basicamente, a gente tem nessa cidade, La Vega, no México, celebrações em torno do nome do Zorro, né? Que é uma figura histórica que realmente existiu e tal. Então, a gente tem esse cara aqui que ele meio que interpreta o Zorro e tal. Só que ele é morto pela máfia local, né? Numa cena super brutal aqui. Porque o Zorro é uma figura revolucionária, né? E ele não quer esse cara instigando a revolução lá pro povo. Então, ele é morto na frente de toda a população, inclusive na frente dos filhos, como uma forma de dar exemplo aqui, ó. O que é que revolucionário merece? Ó, pá, pá, mata o cara lá, né? E causa um trauma imenso nas crianças, né? Então, a gente vai acompanhar a história dos dois filhos desse cara, né? Anos depois, eles tomam rumos bem diferentes na vida, mas eles vão acabar se reencontrando e reavivando, não apenas a imagem do pai, mas a imagem do próprio Zorro, né? Que tanto os inspirou. Cara, gibi muito, muito bom, tá? Então, tá aí. Zorro, Man of the Dead. Em seguida, eu tenho aqui Rare Flavors, né? Sabores raros, da dupla Rem V e Felipe Andrade. Você com certeza já ouviu o nome dessa dupla em As Muitas Mortes de Lyle Starr, publicado pela Devir no ano passado, que foi uma das minhas leituras favoritas, né? Realmente, assim, muito bom. E aqui, eles estão fazendo novamente. Eu não digo assim, eles fizeram de novo porque ainda não terminei de ler. Inclusive, é algo que eu pretendo mudar esse ano. Porque assim, vamos lá. Não sei vocês, mas eu tô lendo algo, aí eu compro alguma coisa nova, aí eu começo a ler essa coisa nova e deixo esse aqui pra trás. Aí eu vou... Aí compro outra coisa nova, aí deixo esse outro e vou... E assim vai, sabe? Eu tenho tanta leitura incompleta aqui. Essa aqui é uma delas. Eu comecei a ler e tava gostando muito, mas aí comprei alguma outra coisa e ela entrou na pilha, sabe? Mas eu vou terminar de ler porque, como eu disse, é muito bom isso aqui, tá? Basicamente, a gente tem esse cara aqui que parece até o Dion Medes lá do Lourenço Mutarelli, né? E ele é um Rakshasas. Quem acompanha aqui a Comic Zone com certeza sabe o que é um Rakshasas, né? Rakshasas são demônios lá do folclore e da cultura indiana. E daí, esse Rakshasas, ele quer ser uma espécie de Anthony Bourdain, né? Anthony Bourdain. Você sabe quem foi Anthony Bourdain? Ele foi um chef, né? Um foodie que viajava o mundo todo explorando cores e sabores e culturas e tal. E fazia... Tinha um programa na TV muito bom chamado The Layover. Ele, infelizmente, já faleceu. E esse Rakshasas, ele quer se tornar uma espécie de Anthony Bourdain, né? Ele quer viajar por toda a Índia explorando os sabores locais, né? E ele quer registrar tudo isso com a ajuda de um videomaker, né? De um cineasta que não tá muito afim da ideia, mas é convencido pelo Rakshasas. E é isso, né? Eu acho a ideia muito boa. E acho, sincero com vocês, eu não sou muito interessado pela cultura indiana, né? Não me interessa muito ainda, nem cultura, nem a comida deles eu gosto tanto assim. Só que acho que o Renvi tem feito um excelente trabalho de difusão da cultura indiana, sabe? Porque você lê esse quadrinho aqui e você realmente, sabe, fica fascinado com o que ele mostra. E eu acho que ele tem feito um grande serviço, sabe, pra cultura do país dele, né? Ele é um indiano que conhece bem os problemas locais, mas também sabe muito bem e mostra isso em todos os quadrinhos, a riqueza da cultura do país, né? Então tá aí, Rare Flavors, muito bacana. Depois eu faço um reviewzinho completo pra vocês. Em seguida, tem aqui um quadrinho quebecois, quadrinho quebequense, produzido no Quebec. Por quê? No dia 12 de agosto, não me engano, teve aqui o dia do livro quebecois, alguma coisa assim. É um dia em que os, organizado pelos comerciantes locais, em que eles dizem assim, compre um livro quebequense, né? E daí, queria estimular o comércio local, tal, a indústria do livro da província em que eu vivo há 15 anos. Então eu fui lá e comprei esse livro que eu já tava de olho há bastante tempo, escrito e desenhado por uma autora de pseudônimo Boom, né? O nome dela é Samanta, mas ela assina com Boom. Eu comprei aqui A Medusa. Eu já mostrei esse quadrinho antes em vídeos que eu faço, fazendo tour nas comic shops aqui. Eu tava de olho nesse quadrinho aqui há um bom tempo e finalmente comprei, aproveitei aí o dia do livro quebequense, comprei o livro quebequense, fui lá e comprei. Cara, isso aqui é muito, muito bom, tá? A Boom, ela já tem uma longa estrada, né? Ela, pô, desde que eu me lembro de ter chegado aqui, eu moro aqui desde 2010 e participado de eventos, ela tá sempre nos eventos, ela tem uma série de tirinhas que ela chama de Boomerie, que já deu, que já foram compiladas em diversos livros e tal. Então, esse é o formato preferido dela, essas tirinhas que mostram o cotidiano dela. Só que essa aqui é a primeira graphic novel de fôlego que ela faz, né? Se não a primeira, mas a mais recente, com certeza. e conta a história de uma garota que está com problema na visão, né? Ela tem uma manchinha preta que sempre a acompanha lá e essa manchinha tem uma forma de uma medusa, né? Sabe? O pessoal no Brasil chama também de água viva, né? E aquilo está incomodando ela, então ela vai consultar uns especialistas que não diagnosticam rapidamente o que é que acontece, o que é que está acontecendo com a visão dela e essas medusas, elas vão se multiplicando, até que alguém diagnostica e fala assim, olha, você infelizmente vai perder a sua visão, né? Isso aqui é incurável, não tem tratamento, não tem o que você fazer, tem que se acostumar com a ideia. Então, vai contar a trajetória dessa garota, primeiro a raiva, depois a aceitação, como é que os amigos e a família dela vão reagir a isso, como é que ela vai se adaptar, adaptar a sua vida, a sua rotina, essa sua nova condição, então é uma história assim, muito bacana, super bem desenhada, essa menina desenha bem pra cacete, não estou exagerando, certo? O desenho dela é muito bom, né? Tem um lance gráfico com essa história da medusa que eu acho muito bacana, porque no começo é um pontinho, que está sempre ali rondando, incomodando ela, depois são dois, três, quatro, quando chega no final, à medida que a doença vai avançando, a página está assim, ó, então, esse é um detalhe assim, muito interessante, olha isso aqui, velho, cara, muito, muito bom, foi um achado isso aqui, muito bacana, né? Vocês gostariam de ler isso aqui? Vocês gostariam que alguma editora publicasse? Conta aí, diz aí nos comentários, na moralzinha, tá? Não, é sério, eu gostei muito disso aqui, quadrinho que já foi super premiado, tanto no Quebec como fora dele, tá? E uma coisa, só pra finalizar, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, que eu gosto em relação a isso aqui, é que tem a ver com o drama vivido pela própria autora, ela perdeu há alguns anos a visão, completamente a visão do olho direito dela, né? Em vez de fazer simplesmente um quadrinho biográfico contando, ipsis literis, o que aconteceu com ela, ela pegou esse ponto da vivência dela e fez uma ficção, fez uma história completamente nova sobre o assunto. Isso eu acho muito bom e eu acho que tá faltando, né? Tem muita biografia aí e biografias são bacanas, eu adoro biografia, no entanto, não é toda história que merece ser contada, né? E, diria de outra forma, não é toda história que merece ser contada, ipsis literis, sabe? Você pode pegar certos pontos e fazer uma ficção, uma outra história, utilizando aquilo, sabe? Você não precisa contar tudo tão, sabe? De forma tão primeiro nível. Então, acho que ela fez isso muito bem, Realmente uma aula aqui no livro dela. Em seguida, eu comprei aqui uns formatinhos, né? São diferentes, tá? Por quê? Porque esse aqui é um formatinho publicado pela DC Comics, formatinho americano, tá? E aqui eu tenho os formatinhos da Urban Comics, que é quem publica a DC Comics na França. Eu gosto muito do design do americano, mas eu prefiro os livros franceses, porque eles são mais robustos, porque os franceses, diferente dos americanos, eles colocam uma orelhinha, cara. O que é que custa colocar uma orelhinha no seu livro, sabe? Os americanos, não. O pessoal bota economizando papel, aí faz um... Isso aqui, pra ter orelha, é rapidinho, né? Então, começando aqui pelo Batman Rush, Batman Silêncio, que eu sei que muita gente torce o nariz, mas eu tenho uma relação afetiva com esse quadrinho daqui. Por quê? Porque eu me lembro de tê-lo lido quando eu voltei a ler quadrinhos ali por 2003. Eu me lembro que eu tava... Eu me lembro do ano porque foi o ano que eu tava do primeiro ano da universidade, né? Eu fazia arquitetura na Universidade Federal de Alagoas e voltei a ler quadrinhos e o Batman Silêncio tava sendo publicado nas bancas naquele momento, né? Então, eu, como alguns de vocês, passei por aquela crise da adolescência em que eu falei assim, ah, estou muito velho para ler quadrinhos. Aí eu passei tudo pra frente, sabe? Vendi a... a... a preço ridículo no sebo e tal. Aí depois, um pouco mais velho, um pouco mais seguro de mim, eu falei assim, quer saber? Quadrinho é legal, eu vou continuar lendo. Aí eu voltei a comprar, né? pelo Batman Silêncio porque naquela época o Jimmy Lee ainda era grande coisa, né? E eu me lembro ter gostado muito na época. Só que eu não tinha relido, então eu comprei isso aqui pra reler. Cara, como é ruim. Como é ruim, puta que pariu. Cara, são muitas coincidências bizarras. Coisas que sequer machucariam o Batman normalmente que colocam ele no coma, numa cadeira, numa cama do hospital, sabe? inventam um amiguinho de infância pra ele, o Superman que é abduzido pela era venenosa, puta que pariu, velho, assim, é muito exagerado. Mas assim, se você deixar esses detalhes de fora, você pode gostar, sabe? É porque, sei lá, eu fiquei lendo isso aqui esperando que sentia o que eu sentia antes, mas não, é ruim, cara, não é bom não. Jeff Loeb aqui pesou a mão, assim, demais, demais, mas os desenhos são legais, né? E pra quem é novo, eu acho que pode ser bacana porque tem uma galeria enorme de personagens, praticamente todos os grandes vilões do Batman aparecem aqui, então, é bacana, é bacana, vou recomendar. É não, gente, é ruim, mas é bacana. Em seguida, eu comprei aqui o We Three do Grant Morrison com desenhos do Frank Quietly, na França, eles traduziram, tá vendo? Pra Nós Três, No Trois, Nós Três, só que no Brasil foi publicado como o We Three mesmo, né? Esse aqui é talvez o gibi mais normal do Grant Morrison, sabe? É bem direto ao ponto, não tem muitas aquelas viagens do Grant Morrison. Não recomendo pra você que gosta muito dos seus bichinhos de estimação, você que tem um gatinho, que tem um cachorrinho, que tem um coelhinho, não leia isso aqui, tá? Porque basicamente é a história de animais de companhia que são convertidos em armas de guerra e, cara, a arte do Frank Quietly aqui é um absurdo, velho. Puta que pariu, o cara desenha muito. Muita gente reclama, inclusive, do formato, desses formatos pequenininhos aqui, porque, foi até o meu amigo Nerd Mochilinha deixar um abraço aqui pra ele, que falou assim, meu Deus, pegar a arte do Frank Quietly e, sabe, encolher dessas páginas. Então, assim, se você gosta muito da arte do cara e você quer, vai comprar lá a versão absoluta, o Omnibus, sei lá o caralho, mas se você só quer ler uma boa história assim, rapidinho, não quer gastar muito dinheiro, perfeito, né? Então, é o meu caso, não quero gastar muito dinheiro com isso. E comprei, por fim, a Piada Mortal, que foi, coincidentemente, anunciada pela Panini. eles vão publicar a Piada Mortal, vai ser o próximo formatinho deles depois do Reino do Amanhã e do Watchmen. Então, eles vão publicar aí a Piada Mortal. E como você pode ver, é bem fininho. E só não é mais fino porque eles juntam duas histórias em uma, tá? Aqui a gente tem o título A Piada Mortal, mas, na verdade, esse encadernadinho aqui compila A Piada Mortal e O Homem que Ri, que é aquela outra história importante, né, do Coringa, que é escrito pelo Ed Brubaker, né? Então, são duas histórias em uma, tá? Então, eu comprei isso aqui só pra completar minha coleção porque eu tô colecionando, gente. Tô comprando aí todo o formatinho que aparece na minha frente eu vou comprando. Mangá. Teve pouco mangá essa semana, tá? Mas tem um que esse aqui é muito bom, velho. Se chama Tank Chair, escrito pelo Manabo Yashiro e uma coisa que eu gosto dos mangás é como eles são inventivos, sabe? Os mangás não têm limites. Eles pegam, assim, a premissa mais tosca, mais absurda e criam uma série com aquilo, cara. Isso aqui é uma premissa muito besta, velho. É a história desse mercenário que é muito fodão e tal. Ele tá tentando defender a irmã e acaba levando um balaço na cabeça que o deixa em estado vegetativo, né? Ele vai ficar ali limitado, a sua cadeira de rodas, ele não fala, não anda, não faz nada. Ele virou ali um alfaço, coitado. E esse era o mercenário mais pica do mundo e tal. Só que logo eles percebem que sempre que alguém tá tentando matar ele, sempre que eles percebem essa pulsão assassina, ele se acorda e vira aquele mercenário fodão que ele costumava ser. Então, a irmã dele toma a decisão de ir atrás de assassinos mundo afora pra que o irmão recobre a consciência no momento que tá lá batalhando com eles e é nesse momento que a irmã consegue interagir um pouco com seu irmão e ela vai ir fazendo isso, continuar expondo ele a esses assassinos pra, até o momento em que vai encontrar a cura pra, enfim, pra esse problema que ele tá, né? até encontrar um modo de tirar ele do coma. Então, assim, é um fiapo de história, um plot muito limitado porque ele não consegue fazer muita coisa além de ir combatendo esses diversos caras, mas, bicho, é divertido pra caralho e as cenas de ação são absurdas. Aqui é a irmã dele em frente à lista de assassinos que eles vão combater. Então, basicamente, o que eles vão fazer no mangá é isso, ir de um pra outro e toda vez que ele tá batalhando ali e tal, acontece alguma coisa. A arte desse maluco aqui é foda e as cenas de ação são animais, animais. Então, tá aí, Tank Chair, né? Se chama Tank Chair porque a cadeira de rodas dele é praticamente um tanque de guerra com todo tipo de arma que você pode imaginar. Tá fazendo bastante sucesso no Japão, então, não acho que vai demorar muito até sair aqui no Brasil, tá? Seguindo aqui, recebi o grande poder do Shinkel da editora Comic Zone, claro, gente, ficou sensacional a edição, tá? Escrito e desenhado por Janam e Rosansky, que são a mesma dupla por trás do Torgal. O pessoal tá aí falando Torgal, Torgal, Torgal. Meu irmão, o melhor trabalho da dupla é isso aqui, o grande poder do Shinkel. Todo mundo que já fez a pré-venda já deve ter recebido. Se você tá em dúvida se pega ou não isso aqui, poxa, será que vale o meu suado dinheirinho? Confira os reviews que estão aí pipocando no YouTube e você vai ver que não é exagero, não é jabazinho de YouTuber, não, tá? É realmente sensacional. Então, leia o grande poder do Shinkel. Vou mostrar pra vocês só mais um pouquinho da arte e a nossa edição também ficou incrível, tá? Tem um pessoal que fala aí, ah, mas é porque ele faz o papel offset. A gente faz o papel offset porque, primeiro, é bom e, segundo, que a edição francesa também é em offset, tá? Só esse adendo pra vocês, mas, sério, ficou incrível, edição impecável, mais uma aí pra conta da Comic Zone e, falando em Comic Zone, tem nova pré-venda rolando, que é o primeiro volume de Ian, também vou deixar o link na descrição, dá pra pegar com 30% de desconto, tá? Isso aqui é uma série em três volumes do taiwanês Changsheng. Muito obrigado a todo mundo que já garantiu o seu na pré-venda, tá sendo um sucesso. Eu vou deixar o link do Grande Poder do Shinkel, mas eu não sei se ainda tá com 30% de desconto, porque, em teoria, esse é o desconto que só fica durante o período da pré-venda e, como a pré-venda já acabou, pode ser que o desconto já tenha desaparecido, mas, às vezes, fica um pouquinho. Então, vou deixar o link dos dois e você confere aí, beleza? Mas não deixe de pegar nem o Grande Poder do Shinkel e, sobretudo, nem o Ian, porque, sério, tá... Vocês vão se surpreender. Esse maluco, o Changsheng, desenha pra cacete. E, por fim, pra terminar aqui os jabazinhos, essa semana começa a pré-venda de A... que é o quarto volume da série Prisioneiro dos Sonhos do Marc-Antoine Mathieu. Curiosidade pra vocês que eu vou repetir no vídeo pré-venda, mas vou falar aqui também. Esse aqui é originalmente o segundo volume da série. No entanto, a gente só publicou agora. Por quê? Por causa desse título que é uma merda. Como é que eu vou vender um livro cujo título é a... É difícil até de você buscar no Google, na Amazon, sabe? Isso aqui é um problemão. Então, antes de publicar isso aqui, eu tinha que construir uma base de leitores fiéis em torno da série do Prisioneiro dos Sonhos. E foi o que aconteceu. Hoje é uma série aguardada. Eu acho que esse ano eu acho que é a série que o pessoal mais pede. Por favor, Prisioneiro dos Sonhos... Então, agora que a gente tem essa legião de leitores ávidos por conhecer as próximas aventuras do Prisioneiro dos Sonhos, aí dá pra gente publicar essas coisas estranhas como a... E tem um motivo, tem um excelente motivo pra esse título. Toda a história do Prisioneiro dos Sonhos é essa busca pela... O que é essa... Ele não sabe. E ele vai passar o quadrinho procurando isso aí. É uma aventura tão disruptiva quanto as outras. Enfim, vou falar mais sobre a pré-venda que deve começar ainda essa semana. Beleza, pessoal? Mas fiquem tranquilos que tem mais Prisioneiros chegando aí. E por fim, pra acabar aqui, porque esse vídeo já tá com mais de 20 minutos, comprei só duas revistas. Eu tenho aqui Le Caillé de Labdé, os cadernos dos quadrinhos. Uma revista especializada que eu já mostrei aqui antes. Sensacional. Esse número aqui fala sobre cancelamento aí no mundo dos quadrinhos. Fala sobre o Edpscore, fala sobre o Bastian Vives, que tá tendo a sua imagem reabilitada aí nos últimos meses, tá? Tá preparando o seu comeback. Inclusive, aqui, a gente tem o anúncio do seu próximo livro, que é esse aqui, A Verdade, com V maiúsculo, sobre o caso Vives, que chega às bancas aí em 16 de outubro, né? Aqui tem uma longa entrevista com o autor sobre esse lance dos cancelamentos aí no meio dos quadrinhos. Então, bem bacana essa edição. E, terminando aqui, nós temos a última DBD, que fala sobre rock e quadrinhos, com essa capa sensacional do Zep, que mostra o Espirro e o Corto Maltese aqui, né? Bem bacana aí pra se manter informado, não é mesmo? Agora sim, vou ficando por aqui. Por favor, me conta aí nos comentários quer que você leu de bom esses últimos dias e vamos continuar a conversa. Não se esqueça de se inscrever também lá no nosso grupo no Telegram, que é o t.me barra canal Comic Zone, o link também tá aí na descrição. Beleza? Agora sim, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.